Felipe Araújo faz homenagem aí pro eterno Cristiano Araújo, rapaz, roda a vinheta Aô, Tremonito, bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Ó, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz, pro Felipe Araújo, pro Cristiano Araújo Ó, se você não sabe que o Felipe é irmão do Cristiano Araújo, você, pelo amor de Deus, né? Então, o Felipe Araújo é irmão do Cristiano, sempre ele faz homenagens aí pro Cristiano Araújo, né? Nos shows e tudo mais e na live não teria o porquê ele não fazer, né? E ele fez uma homenagem muito bonita, ele acabou chorando, foi, dava pra sentir, você chora junto com o Felipe Araújo, né? Então já se inscreve no canal, rapaz, você sabe que a gente está trazendo conteúdos diários aqui pra vocês de todas as lives A gente não consegue cobrir todas as lives, né? Igual hoje Hoje tem Rio Negro Solimões, hoje tem o Guilherme, tem Jorge Henrique Rodríguez, Gustavo Mioto, Luque Matheus, Jean Giovanni Meu, tem Rio Negro Solimões, eu já falei, né? Henrique Henner Então assim, tem muita live, é difícil a gente acompanhar todas Então, é, os melhores momentos assim, o melhor momento que a gente achar de cada live a gente vai começar a trazer aqui Mike Lian, eu vou trazer um vídeo aqui, muita gente pediu pra gente fazer vídeo sobre eles Eles que destruíram ontem aí na live deles, né? Teve um rendimento muito bacana, mais que o esperado que eu estava conversando com a equipe do Mike Lian Porém, o vídeo aqui é do Felipe Araújo E ontem o Felipe Araújo participou da live da Band A Band está fazendo toda sexta-feira uma live Todo mundo da Universal ali vai participar dessas lives da Band E ele fez multiplataformas, né? Ele fez da Band junto com o YouTube Na Band, porém, foi apenas uma hora, uma hora e meia, não me lembro E depois ele continuou no YouTube, né? O YouTube já estava junto com a Band, mas aí caía a Band e só permanecia o YouTube E foi uma live muito bacana, ela foi até umas três horas da manhã O Felipe Araújo, a gente já soltou vídeo sobre isso Ele mandou o Conato tomar no copo, rapaz Pelo amor de Deus, aí eu tenho que tirar o chapéu aqui pro Felipe Araújo Porque ele foi, ele bateu no peito e falou Rapaz, chama comigo aqui, eu não tenho medo de ninguém, não E a live foi muito bacana, todo mundo comentou nos grupos Inclusive, um abraço pro grupo lá do TV, meu sertanejo Todo mundo comentou sobre a live do Felipe Araújo Eu não consegui acompanhar toda Porque tá difícil acompanhar as lives, né? As lives vão até três, quatro da manhã E eu tô, tá vendo essas oieiras aqui, ó Então, é de dormir mal Então, ontem eu peguei pra descansar Porém, mesmo assim, eu tô trazendo os vídeos das lives de ontem pra vocês Então já deixa o dedo no like aí pra ajudar a gente, rapaz Ó, o jardim da minha mãe tá invadindo aqui já, ó Vai virar uma mata Amazônia aqui, ó Minha mãe tá cortando as pragas Se você tiver dica de... Se você tiver dica pra matar praga de planta aí, coloca nos comentários Então é o seguinte, o Felipe Araújo Ele fez homenagem aí pro Cristiano Araújo E eu vou colocar aqui pra vocês em pedaços, tá? Porque o YouTube, se eu colocar o vídeo inteiro, são dois minutos Se eu colocar o vídeo inteiro pra vocês O YouTube, ó, corta o vídeo, bloqueia e o vídeo não vai pro ar, né? Pô, YouTube, ajuda a gente aí Não pode nem colocar um vídeo aqui Então vou colocar com pedaços aí O Felipe Araújo de 10 em 10 segundos Vamos colocando aí o Felipe Araújo Prestando essa homenagem pro Cris O Felipe Araújo que tá com uma carreira muito bacana, né? Antes ele era conhecido por ser irmão do Cristiano Araújo Hoje ele já é conhecido também por ser irmão do Cristiano Araújo Hoje, porém, ele é conhecido por ser o Felipe Araújo, né? Isso é muito bacana Ele acabou desassociando, assim Ah, o irmão do Cristiano Araújo Não, hoje é o Felipe Araújo Isso é muito bacana E ele que vem acertando o hit Atrás de hit Tá vendo aí que tá passando alguns trechos enquanto eu tô falando, tá? Porque senão o YouTube, já falei Se eu colocar dois minutos inteiros do vídeo do Felipe Araújo O YouTube corta Ele acabou sendo reconhecido como o Felipe Araújo Pelo talento e o trabalho dele E o talento que o Felipe Araújo tem é digno Não tem o que se questionar a ele Tá entre os tops do mercado sertanejo, o Felipe Araújo Ele vem acertando um DVD atrás do outro Uma música atrás da outra nas rádios E o bacana é que ele trouxe muita gente que trabalhava com o Cristiano Araújo Com ele Inclusive o Rafael Vanucci Que era um dos empresários lá do Cristiano Araújo Ele é empresário do Felipe Araújo O João Reis tá dando o total apoio aí pro Felipe Desde o começo da carreira do Felipe Então isso é muito bacana, né turma? E os fãs do Cristiano Araújo Também vieram junto com o Felipe Araújo Então esse apoio pro Felipe é muito bacana E assim, se o Felipe fosse ruim, rapaz Eu tenho certeza que todo mundo, ninguém ia namorar pro Felipe Araújo Só porque era irmão do Cristiano Araújo É porque ele tem talento mesmo, tem carisma O cara diferenciado em cima do palco Porque o artista, na minha opinião Tem que ter aquela luz, sabe? Não basta só você cantar bem Cantar bem tem um milhão de pessoas nos barzinhos aí Cantando, rapaz Né? Não é verdade? Você tem que ter aquela luz Você tem que ter, lógico, você tem que ter aquela oportunidade De um empresário te enxergar Porém você tem que ter aquela luz, cara Não é só você cantar bem É você compor bem É você tratar as pessoas ali O público que tá assistindo o seu show Sabe? São uma sequência de coisas Você tem que ter carisma em cima do palco Você tem que ter carisma Quando você vai cantar Sabe? São muitos fatores As coisas assim que faz os artistas terem o reconhecimento Fazerem sucesso e tudo mais Não é só você acertar uma música Até porque muitos artistas acertam uma música O difícil é você continuar, né? Você cativar um grupo de fã clube Porque o fã clube é muito importante Não é verdade? E aí, turma? Enquanto eu tava falando aí Você viu o vídeo completo Os pedacinhos aí do Felipe Araújo O que você achou, rapaz? Foi uma homenagem muito bonita Tem que tirar o chapéu aqui, ó Pro Felipe Araújo Parabenizar por essa homenagem E a gente vê que ele sente mesmo na pele Não é... Não é falsidade, não Só pra parecer, não Então tem que tirar o chapéu aí pro Felipão E aí, turma? Já deixa nos comentários aí O que você achou deste vídeo Ó, amanhã tem live muito importante Hoje tem muitas lives Mas eu já tô falando da live de amanhã Que é do Luan Santana E o Luan Santana O Esquenta Vai ser aqui no canal TV Meu Sertane A gente não vai aparecer na live Porém a gente vai transmitir A live da dupla Mike e Rodrigo Então, fiquem ligados Que o Esquenta vai ser aqui Da dupla Mike e Rodrigo Bão demais os meninos Pelo amor de Deus Eu não abro meu canal pra qualquer um não, rapaz Eu só abro meu canal aqui Pra quem tem qualidade, rapaz Pelo amor de Deus E eu tô pensando já em fazer uma segunda live Vamos ver como é que tá Vamos ver se aí a Germana me dá uma moral Vamos ver se a Brama dá uma moral pra nós aí, né? Até porque tirar todo o custo do borso Não dá, né, velho? Pelo amor de Deus Então é isso, turma Já deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó, tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho, ó Vamos! E aí, tchau, tchau